Cada cucho, soja. Cada cucho, soja. O que é que você quer dizer? Notem. Soja não aparece aqui. Eu tô falando. É só rezar. É só rezar por mim. O meu irmão é droga. Você pode ganhar. O meu irmão é droga. Qual é a droga afinal? Outra. 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 Manuza Paiá. Fakiza Chibá. Polícia levá. É a gay. É a gay. Meu dá-lhe se vender. Menos a reter. We não vãs entender. É a gay. É a gay. Tá muy na avenida. Tá muy na avenida, bro. Braga, look at me. Tá muy na avenida. Tá muy na avenida. Tá muy na avenida, bro. Braga, look at me. Tá muy na avenida. Chains. Cuidado com quem tu lidas. Não gostamos barulho na avenida. Como estás armado é mais energético. A matanga já vai tomar medida. Chains. Silêncio aqui não é na praça. Tua bitch tá louca, olha nem disfarça. Memo chapado comigo elas viram. Arroz, mufete, caldeira de massa. Chains. Que laço só tão chega. Chains. Vá dias a se entregar. Wee, wee. Bebidas a despejar. Chudi. Em memória dos que já se foram. Em memória dos que já se foram. Olho pra trás e só lembro. Caídas e manos que na beca e facaram. O que não matou engordou. Yeah. Atrás de contrato pa show. Yeah. Chains niggas já sabes bro. Yeah. Eu fico rico ou morro a tentar. Mente é fixe, ideia é pescar. Wee mais foda, tô a calcule. São toneladas, wee calcule. Tais a se achar, nós tamo a bulir. Vossas regras, nós tamo a bulir. Ray, Ray. Chains. Sucesso disso. Vem. Hoje eu tive uma visão. É o bem chapado dentro do meu range. Wee mais foda, tô a calcule. São toneladas, wee calcule. Tais a se achar, nós tamo a bulir. Vossas regras, nós tamo a bulir. Fá que por bocas azuis. Só criticam, nem carregam minha cruz. O que incomoda minha pessoa é a luz. Barulho na placa, vou ligar no gus. Ei. Cuida do coquem tu lidas. Não gostam do barulho na avenida. Com muitas armadas, é mais energético. A matanga já vai tomar medida. Ei. Mas nós apaiá. Mas nós apaiá. Fá que se achibar. Fá que se achibar. Polícia levar. Polícia levar. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Não dá-se de vender. Não dá-se de vender. Menos a reter. Menos a reter, bro. Menos a reter. Só volteiras. É de truque. Quem quer? Eu também não sei. Mas penso grande sim. Everyday. Fá que pra ti. Fá que pro toloês. Veto é uma selva. Aqui não tem leis. Ou mata ou é matado. Perrado. Ou devora ou é devorado. Ou tu janta ou é jantado. Shiba é nosso dealer que é isapagado. Deus me fez forte assim é que sou. Tentando mudar de life você é só de flow. B15 saiu de cana negou lá ficou. Mas não passa nada. Deus abençoou. É nesse estrilho de droga e bebida. Mas eu tô no estúdio de cabeça erguida. Acreditando que isso vai mudar minha vida. Pra quem não arriscar bilhete é só de ida. Caminho cheio de pedra. A conta vai dar gosto. Amizade e Tôxica ficaram em lado oposto. Amizade e Tôxica ficaram na minha teia. Pra gritarem se eu soubesse na minha plateia. Pode essa cama use e entrar na via. Pode essa cama use e pausar na esquina. Pode essa cama use. Diabo não me use. Prefiro ter um estúdio a pensar nas minhas luzes. Mano só me ouvem disse Lauren porque às vezes. Pai bazou a bue deixou caçula com meses. Então é nisso que eu meto o meu foco. A fazer com amor mas preciso trocos. Gang, gang, dream ride. Gang, gang, dream ride. GG. Gang, gang, dream ride. Gang, gang, gang. Tu está linchido. Tu está linchido. É, Bolteiras, chuta o slogan. Não é sinal. Aquele que me deixa quebes. É nóis. É nóis por nóis. Foi. Frodo. Fim. É nóis. É nóis. Obrigado.